Por isso que eu quero deixar vocês ir na frente, velho, porque se eu ficar andando muito rápido, eu vou passar vocês aí, vai ficar ruim de vocês me acompanharem. Pô, eu compro um Volvo desse aqui pra vocês verem a diferença, velho, esses Volvo aí. Eu tive assim, eu tenho um Volvo, quer dizer, eu tinha, né, um Volvo desse, eu prefiro esse aqui, corre mais. Ah, mano, tu vai ver então, só deixa eu comprar minha última Mercedes de toda daí, tu vai ver o pó que tu vai levar. Pô, anda só a 600, o meu dá 750, cara. Aham. Olha. Aí, eu tenho que comparar um caminhão que anda 750 com 600, velho. 650, é 730, a Scania, o Volvo é 750. Esse aqui é 750, você vai pegar aqui, ó. Eu tô com 700 aqui, o motor. É, então, mas o teu ainda me acompanha, meu zé, que esse teu aí acompanha. Não fica muito perto não, mas acompanha. O meu é só bom na arrancada. Se escoar um goleiro assim, é bom. Aô, o outro tá achando que ele sumiu, né? Deixa eu pegar velocidade pra tu ver se vai sumir. Pode ir, zé, pode ir. Pode ir, pode ir lá. Tá. É, Europa 3, né? Você está na que cidade agora? Nós estamos indo. A gente tem uma aí pra Métis. Métis. Métis? É. Tá. Vai ser bem, vai. Ih, cadava. Ah, chutei. Ih, nossa senhora. Você está...